Olha, vamos falar sobre o retorno das aulas nas escolas privadas no Rio de Janeiro em agosto. O prefeito Marcelo Crivella anunciou ontem isso e vamos discutir então, vamos pro Rio de Janeiro. Ô Viga, olha que vista maravilhosa. Olha o Cristo Redentor ali atrás do Viga, que beleza, hein? Fala Viga, tudo bem, cara? Fala Paulinho, The Flash, tudo tranquilo. Você com esse pisante laranja, rapaz, já que tá voando pela Avenida Paulista. Ô Viga, você sonha comigo, né, Viga? Que elegância com o terno azul, fica um contraste, né? Você sonha comigo, não sonha? Você sonha comigo. Eu te admiro no bom sentido, mas essa sua linha, essa sua estica black tie, realmente, um dia ainda chego lá, viu, Paulinho? Ô Viga, conta pra gente, retorno das aulas aí no Rio de Janeiro, como é que tá funcionando essa história? Tá dando um fuduncio danado, viu, Paulo? Por que eu tô dizendo isso? Porque hoje tá rolando, tá acontecendo uma nova reunião de um grupo de trabalho que vem discutindo há muito tempo o retorno das aulas presenciais, mas ainda sem acordo, sem consenso. Os donos dos serviços comerciais querem a volta às aulas. Eu, inclusive, sou pai de duas crianças, né? O pequeno Bin Laden e a pequena Sadam, a pequena Sadam é pequenininha, ainda não tá no colégio, mas o pequeno Bin Laden, enfim, tá na aula remota lá em casa há muito tempo. E os colégios já começaram a enviar comunicados e comunicações, dizendo, olha, as aulas presenciais vão voltar agora na virada de agosto pra setembro. E o prefeito Marcelo Crivella, ele tem essa postura, entendeu, de querer a volta às aulas. Mas ele diz que vai ser no modelo, a não ser que a reunião de hoje mude esse parâmetro, mude essa referência, vai ser do modo facultativo. Significa dizer o seguinte, abriria a escola que quisesse, iria pra aula o aluno que quisesse, que tivesse autorização do pai, e iria dar aula àquele professor que assim se sentisse confortável. Porém, contudo, entretanto, todavia, como diz a norma culta da língua, viu, o Paulinho do tênis laranja, que beleza, hein? Os professores, eles são contra essa volta à aula que consideram precoce, insegura, porque as escolas não estão preparadas, não estão adaptadas. E acreditam também que o modelo proposto até agora pela prefeitura de parte fica em casa na aula online e parte tem aula presencial, não vai dar certo, não vai funcionar e ainda tem o risco de contágio, de transmissão. E o prefeito Marcelo Crivella ainda teve a pachorra de dizer o seguinte, com todo o perdão da palavra, que haveria um programa, um cronograma para a volta das escolas particulares, mas o das escolas públicas não estaria definido, não estaria ainda definido. Ora, bolas, tem diferença? Além, é claro, da qualidade de ensino e da acomodação de um aluno de uma escola pública para uma escola de um colégio privado, acho que não. Então, hoje, logo mais lá pelas 5 horas da tarde, o prefeito vai falar sobre o que está sendo decidido, mas temos duas posições, a prefeitura querendo a volta agora em setembro, os donos dos colégios particulares, a maioria também querendo, mas os professores dizendo que é arriscado, é perigoso, inclusive, marcar a assembleia para 1º de agosto, provavelmente para dizer que não volta, viu, Paulo? Ô Viga, mas o Crivella tem uma habilidade de fazer algumas regras aí nesse processo de quarentena que são questionáveis, né? Me lembro daquela da praia, né? Que as pessoas não podem ficar paradas na praia, tem que estar fazendo algum tipo de esporte dentro da água, né? Não tem uma coisa assim? É, exatamente. Hoje você pode fazer atividade física, pode fazer esporte com bola nas areias da praia, mas não pode tomar o banho de sol, pode fazer esportes aquáticos, enfim. Vai tirando lá as suas cartas da manga, vai tirando os coelhos da cartola, a gente não pode esquecer que esse é um ano sensível, um ano de eleições, mas então ele, de certa forma, muitas das vezes, embora tenha sido melhor sucedido que o governo do estado do Rio de Janeiro no enfrentamento à pandemia de Covid-19, ele tenta ser simpático e menos antipático em relação a vários grupos, a vários segmentos, porque ele precisa de um negocinho chamado voto lá em novembro, né, meu caro Paulo? Muito bem, Viga. Viga, valeu, viu? Obrigado pela tua participação mais uma vez aqui no Morning. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Viga sobre a situação lá no Rio de Janeiro? Fiquem à vontade aí. Quer, Joel, Paulinha, Adrilis? Não? Tudo certo? Então, agradecer mesmo... O Adrilis não vai perguntar hoje? Eu não, eu queria fazer um comentário. Gente, vocês fazendo isso com o Viga, ele vai ficar extremamente chateado. Vai lá, Adrilis. Não, eu queria fazer um comentário. Eu queria dizer que tem que voltar. Vai voltar quando? Ano que vem? Vai esperar a vacina de Oxford, do Bolsonaro, da China, da Rússia? Eventualmente, as crianças precisam das aulas presenciais. Eu conheço pais e amigos meus que estão ficando absolutamente ensandecidos com a energia represada de crianças dentro de casa. Elas precisam aprender. As pessoas não têm ideia da falta que faz um ano letivo na vida da superação de uma criança, sobretudo as crianças mais pobres. É só tomar as medidas de distanciamento. Sim, é dificílimo. Mas mais difícil é deixar crianças e a população inteira confinada dentro de casa por medo do vírus. Gente, a vida tem um contingente de risco. A gente sabe que crianças e pessoas mais jovens são pouquíssimos suscetíveis ao vírus, ao coronavírus. E, eventualmente, o que se deve fazer é o isolamento vertical de algumas pessoas mais velhas ou mais doentes e separá-las do contato e do convívio com as crianças. É a única coisa a ser feita. Agora, o que não dá para fazer é isolar todo mundo o tempo todo de maneira permanente. A gente está indo aos shoppings, a gente está indo aos parques, a gente está voltando aos trabalhos. E o principal fomento da construção de uma sociedade saudável é a educação. Você vai deixar crianças dentro de casa até quando? Até surgir a vacina? É impensável isso. Perfeito. Quer falar alguma coisa, Joel? Olha, o gestor público, ele não pode se dar ao luxo dessa total irresponsabilidade. Ele tem que pesar as diferentes demandas. O Adriles levantou um lado e o outro lado também, que é o da saúde pública. Eu entendo a dificuldade para um prefeito neste momento. Eu também fico ansioso com isso. Eu tenho dois filhos também. Sei como é que é o ambos na escola. Mas entendo também que se você simplesmente liberar tudo, você pode trazer um dano tão grande, até um colapso do sistema de saúde. Então, de alguma maneira, a autoridade tem que pesar as duas coisas. Não é liberar tudo, liberar com cuidados, que eu já falei aqui. Deixa eu perguntar uma coisa para a Paulinha. Ela que é mãe de dois filhos, você se sentiria confortável de fazer os seus filhos voltarem agora para a escola? Não, gente. Eu não. E é por isso que as escolas vão ter que oferecer, pelo menos as privadas já estão pensando nisso, opções. Eu acho que tem pais, no grupo de pais mesmo a gente vê ali, alguns não ligam, querem mandar, outros já tiveram a Covid, por exemplo. Tem um caso lá, uma mãe que teve, não passou para o filho e que se sente confortável em mandar. Enfim, cada um acredita numa coisa. Agora, o que vai acontecer no ensino público, que é interessante da gente entender, né? Porque na escola privada, já é meio regra. Eles vão ter que oferecer as duas opções. A opção para o pai que quer mandar o filho para a escola, e aí eles vão estabelecer se isso vai ser diariamente, ou se vai haver um revezamento para ter um número menor de alunos dentro das escolas, ou se vão ter que oferecer também para os pais que querem deixar os filhos em casa e vão ter que acompanhar esse conteúdo virtualmente por esses últimos meses aí do ano. Perfeito. Viga, para encerrar esse assunto... Paulo. Pode comentar, Viga. Deixa eu só fazer uma colocação, porque... Isso, fica à vontade. Sem querer bandear para um lado ou para o outro, mas com a medida de flexibilização, né? Da redução, do distanciamento, da quarentena, tem muito pai que voltou a trabalhar presencialmente e continuou com o filho em casa. Esse, sem dúvida alguma... Com certeza. Irrelevante e complicador. Agora, por outro lado, a Drilha estava sentindo falta da sua intervenção. Paulinha sempre muito querida, morando no meu coração. O meu caro Paulo, é importante dizer o seguinte, que a mecânica, a dinâmica que está sendo montada aqui pela Prefeitura do Rio de Janeiro, prevê, por exemplo, a volta dos alunos em estágio mais avançado. Aqui eles estão já mais velhos, têm mais maturidade e sabem lidar melhor com essas regras de distanciamento, uso de máscara, álcool gel e coisa e tal. E os menorezinhos, os pequenininhos, voltariam depois. O período de aula seria encurtado para duas horas, duas horas e meia e haveria também um turnover, né? Havia um rodízio de alunos para que não houvesse concentração ou aglomeração de alunos dentro das salas de aula. Mas, cá entre nós, se a estrutura do colégio público, da escola pública, já deixa muito a desejar em tempos normais, imagina agora com todas essas regras e restrições. Fico bastante curioso para ver como é que vai ser a solução. Muito bem, Viga. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Morning e a gente se vê por aí. Valeu. É isso aí, gente. Valeu. Com esse tênis aí, acho que você faz em 10 segundos, da ponta da Paulista para outra, hein?